Social na casa da amiga, mas pra mãe dela ela vai estudar Bota sua roupa mais comprida, mas na mochila sabe como tá Salto alto, blusinha mostrando a barriga, e o shortinho não pode faltar É por ela que os menino briga, e ela nem liga só pensa em quicar De quebradinha com a mão no joelho ela desce quicando Vai com a bunda no chão, 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 chão Vai com a bunda no chão, 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 chão Aí FB, social na casa das amiga, hein? Vem que a missimuse Social na casa da amiga, mas pra mãe dela ela vai estudar Bota sua roupa mais comprida, mas na mochila sabe como tá Salto alto, blusinha mostrando a barriga, e o shortinho não pode faltar É por ela que os menino briga, e ela nem liga só pensa em quicar De quebradinha com a mão no joelho ela desce quicando Vai com a bunda no chão, 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 chão Vai com a bunda no chão, 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 chão Aí FB, social na casa das amiga, hein? Vem que a missimuse Vem que a missimuse